Sem mimimi, sem blá blá blá, é ela, a Sanepar Código na Bolsa Sapri 4. Desde o começo do ano até a data de hoje, as ações da Sanepar caíram aproximadamente 27%. Por que? Estamos vivendo infelizmente uma crise muito grande, né, hídrica e tivemos aí o Covid, a Sanepar não pôde aumentar as tarifas. Pra quem não sabe, Sanepar que é uma empresa sólida, consolidada, que faz saneamento e fica no Paraná, a companhia de saneamento do Paraná. Agora a gente vai trazer alguns indicadores fundamentalistas da empresa e um dos que a gente olha é o P sobre VP. Quero saber, meu amor, comenta no vídeo. Você aí sabe o que são os indicadores fundamentalistas? Porque se você não souber, a gente tá aqui pra te ensinar, né, Catochinho? Estamos aqui. Coloca na tela, por favor, meu menino de ouro, os indicadores fundamentalistas da Sanepar. PL de 5,48%, ROIC de 11,19%, líquidez corrente 1,62%, margem líquida 21,09%, PVP abaixo de 1, indicando que está barato em 0,78%, entregou dividend yield nos últimos 12 meses de 5,40%, ROIC de 14,15% e a dívida bruta sobre o patrimônio 0,55%, indicando que a empresa está equilibrada nas dívidas. Agora, não foi só essa empresa, infelizmente, que foi afetada aí na Bolsa devido ao que a gente tá passando. Olha essa notícia. Coloca aí na tela, por favor. Crise hídrica derruba ações de empresas de energia na Bolsa. E a gente tá vendo esse momento, né, Catochinho? Infelizmente, aconteceu. A gente tá esperando porque em novembro vem as chuvas, então a gente tá de olho. Tomara que venha as chuvas pra encher, pra ajudar aí nos reservatórios. Agora, a Sanepar tá se mexendo, já falou que vai fazer bons investimentos e, inclusive, tá encontrando soluções pra esse problema. Olha essa notícia, coloca na tela. Semeadura de nuvens adotada pela Sanepar induziu chuvas acima de 17 bilhões de litros. Que ideia genial, né, Catochinho? Fez uma nuvem pra chover lá, encontrou uma solução. Quando tem um problema, a empresa corre atrás da solução. Tem mais uma notícia que a gente vai colocar pra você na tela, por favor. Para preservar o rio Iguaçu e combater falta d'água, o Paraná terá reserva hídrica do futuro. Sendo assim, Sanepar, boa pagadora de dividendos nos últimos cinco anos. Empresa consolidada, né, Catochinho? Teve lucro, né? A gente avalia a empresa há cinco anos e está com o PVP em 0,78 abaixo de 1. Será que vale a pena investir na Sanepar? Aí, você que vai saber.